Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Da posta onde você deixou seu carro Com o celular na mão e um olhar de arrependida Sou no contato amor, foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneus Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio fingindo o costume Mas transar com alguém de outra alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Isso é Mari Fernandes Elite CDS Antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneus Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio fingindo o costume Mas transar com alguém de outra alguém não pode ter ciúme Eu tô no pátio do costume Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio fingindo o costume Mas transar com alguém de outra alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Que pacada de repertório Vaguinho, Mari Fernandes Pra lascar o coração Lucas Braga Iniciando a arte Essa daqui é pra tomar uma dose daquele jeito Que pacada de repente 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 Que pacada de repente